Olá pessoal, estamos aqui com Alex Freire, um cara bem conceituado na nossa comunidade de engenharia, já está no perfil ao bom tempo de diretor de engenharia, mais uma vez aqui no canal, Bruno Pereira, para ajudar aqui a construir o discurso, e Alex, seja bem-vindo aqui, a gente já vai direto para as perguntas, se você quiser depois contar alguma coisa, mas já queria aproveitar esse tempo aqui do ouvinte, inclusive, para a gente falar muito sobre engenharia, como se acredita, principalmente o foco do canal, que é a vida em produção. Bora, muito obrigado pelo convite. Alex, assim, até você tem tratado bastante desses temas sobre como você lida com o incidente, como criar um processo para que a engenharia funcione bem. O primeiro ponto que eu acho que é legal perguntar, porque acho que a gente tem conversado que muitas vezes os desenvolvedores não se preocupam tanto com o que vai acontecer na vida em produção, é tipicamente, com o que você conhece hoje, com a experiência que você viveu, o que você recomenda que um time de desenvolvimento, um time de produto, prepare na aplicação para que ele consiga acompanhar a saúde dela em produção, ou seja, se eu estou desenvolvendo algo para atender um cliente final e, enfim, vão ser, se possível ali, milhões de usuários acessando, muita gente tentando usar aquele produto para resolver seus problemas, como que seria uma forma efetiva de saber, olha, está tudo bem com o meu produto, isso aqui, enfim, posso ficar tranquilo que nada agudo vai estar acontecendo sem eu ficar sabendo, né? Essa questão de como que a gente prepara para saber o que que está efetivamente acontecendo com o nosso produto em produção, se eu puder contar um pouquinho de como que na tua experiência isso hoje funcionaria, acho que é algo bem interessante. Boa, boa, Bruno. Acho que eu vou falar um pouco primeiro de, tipo, o que eu vi não funcionar, né? Então, o que eu vi não funcionar muito bem e, infelizmente, ainda está por aí hoje em dia, é a separação entre desenvolvimento e a operação, né? Que pode subir até na hierarquia ali entre o diretor de engenharia e o diretor de operação e esse handoff, né? Você construiu, mas você não tem que cuidar, é muito nocivo. Acho que DevOps veio para consertar essa cisão cultural, mas eu acredito muito que engenheiros e engenheiras precisam ser donos do seu software em produção, porque é em produção que ele entrega valor e é em produção que você encontra os bugs que não tem jeito, cara. Você pode testar de 300 mil jeitos diferentes, tem a pirâmide de teste inteira ali que você quiser. Nunca vai ser idêntico à PROD e é em PROD que você vai encontrar ali o corner case do corner case, da lógica do cara que foi lá, comprou uma geladeira na virada da fatura do cartão de crédito, no mês da semana seguinte devolveu a geladeira e ainda tinha parcelado, e aí o governo zerou o IOF por causa da pandemia e não fecha a conta, né? Então tem essas coisas que não importam, você pode ter especialistas em testes ali pensando em tudo e você vai acabar não achando, né? Então é incrível, cara, assim, a quantidade de histórias que eu tenho de coisas que você só vai achar em produção. Um exemplo recente lá no Nubank, que a gente estava migrando a nossa estrutura de VoIP, né, para o atendimento, para usar o Twilio. E aí a gente foi colocando um squad por vez no atendimento, né, tudo funcionando, as integrações, uma migração longa, mais de ano, e no dia que era agora vai, galera, vamos acabar esse projeto de migração, vamos virar todo mundo que falta, a gente já testou tudo, o pessoal está feliz com a nova ferramenta, tem o treinamento, está todo mundo preparado, virou, caramba, tem ligação que não está chegando, nossa, o que está acontecendo? Do nosso lado, do nosso Twilio, do lado do Twilio, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí fomos perceber que o volume de ligações estava acima de uma ligação por segundo, e só no post-mortem, no dia seguinte, que o pessoal voltou e falou, caramba, tinha 143 rate limiters configurados por diversas partes da aplicação, e alguns deles ali estavam, de fato, tipo, configuração, dropando essas ligações. Então, acho que tem que, você tem que estar lá na hora que publica, e na hora que o negócio está operando. Dito isso, o que eu acho que precisa sempre pensar? Então, você precisa pensar no seu software como dono, como dono de quem vai operar, com a responsabilidade que vai ter que acordar de noite, de fim de semana, vai ter que estar sóbrio, vai ter que estar alerta ali para lidar com algum incidente. E a primeira coisa que você precisa é conseguir observar o seu ambiente de produção. E aí tem uma série de métricas que você pode trabalhar, né? Acho que o básico ali, todo mundo faz, que é o metal, né? Como todo CPU, memória, espaço em disco, né? Essas coisas que são meio que os recursos ali, que é o básico de um pacote de métricas ali para você saber se o negócio está dando ruim porque acabou a memória, você precisa alocar mais memória ali, escalar vertical, ou se, tipo, tem picos de acesso que o processamento ainda não está dando conta, você precisa otimizar alguma coisa. Isso daí, acho que, sei lá, na minha experiência, o pessoal não esquece. É meio que o basicão. Acima disso, precisa ter log, né? E não só, precisa ter um log estruturado, que possa ser indexado e que você possa buscar e que ele possa ser agregado num lugar só, ainda mais hoje com arquitetura de microserviços, onde você vai ter ali centenas de pods rodando o mesmo aplicativo, como eu sei em qual pod que estava, correia, né? E aí é muito importante você ter alguma maneira de correlacionar esses logs. Então, se você tem um evento que começa ali na UI, no log do seu aplicativo web, do seu app mobile, de alguma maneira você precisa ter um correlation ID que vai conseguir te contar essa história, né? Passou por aqui pelo nosso BFF, passou por aquele microserviço, lançou uma mensagem assíncrona que foi consumida ali, e aí você consegue ligar esses logs todos de forma a acompanhar a jornada do ponto de vista do seu usuário, do seu cliente final, né? Para você poder depurar e fazer a investigação aí, né? Forense, também o Sherlock Holmes, o que aconteceu. E, sei lá, né? Acho que bibliotecas para login em todas as linguagens, a gente sabe que já estão bem robustas aí, mas é incrível o quanto, na minha vida passada de consultoria, eu chegava e achava lá o try-catch na camada mais em cima da aplicação, e o catch ficava quietinho, não fazia nada com aquilo, e, tipo, você perdia a oportunidade de resolver. Então, uma das primeiras coisas é, estamos logando, estamos logando com qualidade, estamos logando tudo o que a gente precisa, isso daí está de forma estruturada, eu consigo buscar. E aí tem ferramentas que você pode usar, como o Splunk, por exemplo, que é uma ferramenta bem bacana aí para você poder fazer essas buscas e essas correlações. E eu acho que não para por aí, né? Eu acho que o log é uma coisa bem, tipo, putz, estourou uma exceção aqui, linha tal do arquivo tal, legal, te mostra mais ou menos onde está o problema, mas, muitas vezes, você vai ter problemas operacionais que eles não vão ser refletidos num stack trace, né? Que eles vão ser refletidos numa métrica de negócios, né? Então, eu lembro, putz, uns... Vai fazer uns três anos, cara, quando a gente teve algumas histórias de aquisição lá no Nubank, onde, no dia seguinte, os BAs, os analistas de negócio vinham me chamar e falar, cara, deu alguma coisa estranha aqui porque a gente gastou tanto, a gente esperava tanto de retorno dessa campanha aqui, tantos clientes que deveriam estar nessa etapa do funil e o que a gente está vendo dos dados que vieram aí da nossa ETL agora é que esse número caiu. O que foi que rolou? E tinha rolado um bug, tinha rolado ali um erro que não gerou uma exceção, né? Era um erro de lógica mesmo e que só foi pego porque a gente estava monitorando a métrica de negócio. Então, acho que a maturidade mesmo de acompanhamento, de produção, tem a ver também com você conseguir ligar o seu artefato técnico com o outcome do business, né? Conseguir olhar ali, você está fazendo de aquisição, é o quê? É o seu, né, o custo de aquisição do cliente e o cliente passando pelo funil e o cliente virando, né, um prospecto virando de fato um cliente. Você não está medindo essa métrica e dando visibilidade para os times de higiene de produto também das métricas de negócio que são importantes para eles, você vai acabar perdendo também a visibilidade de algumas coisas que estão acontecendo ali. E aí, acho que a gente fala muito também hoje em dia de observability, da capacidade de você ter ferramental para, enquanto está rolando alguma coisa, responder perguntas sobre a sua produção. É um pouco diferente de métricas como monitoramento de memória, de CPU, né? É a habilidade de você, de fato, entrar ali e fazer perguntas para o sistema enquanto o sistema está no ar e conseguir investigar um pouco mais a fundo, né? E aí tem, sei lá, né, startups que vão atrás de oferecer soluções para isso e tal e muitas empresas que desenvolvem as próprias coisas. Então, uma coisa que eu gosto muito da arquitetura do Nubank, né, que usa Clojure como linguagem para os microserviços, é que você consegue conectar um Ripple numa JVM que está rodando em produção e rodar código Clojure, né? Acho que talvez o pessoal esteja mais familiarizado com a aplicação web, onde você pode abrir lá o console do JavaScript e rodar código JavaScript para entender o que está acontecendo na sua aplicação de produção também. E com isso você tem muita flexibilidade de observar e fazer essas perguntas. O que está acontecendo no sistema agora? Me mostra aí o que você tem na memória, né? O que você escreveu no disco, todas essas coisas. Perfeito. Aproveitando isso aí que você falou, assim, logs, stack trace, como deve estar construindo ali, dificilmente ele se preocupa com isso, principalmente se não é ele que está sofrendo na operação, né? Mas outro problema também em relação a métricas e em cima disso que você falou de equipe send to end, é que a gente chega em... Assim, na maioria das empresas, você chega na API, você chega na infra, a turma que cuida de operação, se você perguntar qualquer coisa, todo mundo tem tudo e está tudo instrumentado e tem excesso de informação, mas é isso que você falou. Qual o teu playbook ali de métricas e de estilo que você prefere organizar a equipe para acompanhar em cima daquele caos de que está medindo tudo, mas no fim das contas tem muito ruído para avaliar? Cara, esse é um excelente ponto, né? Que muitas vezes você acaba instrumentando tanto, tem tanta coisa que você sabe por onde eu começo, né? Então, o que eu acho que é muito importante é ter equipes que facilitam para que o pessoal não tenha que reventar a roda, né? Então, sei lá, várias empresas começam a escalar e separam ali o pessoal de plataforma ou de developer experience e aí são as pessoas que vão falar olha, a gente usa login assim e aí os desenvolvedores vão ganhar isso de graça. Então, você tem uma equipe que é especializada em system engineering e consegue falar, olha, você vai importar essa biblioteca aqui e pronto. Na maior parte das coisas, olha, é assim que você tem que chamar nesse tipo de caso. Então, tem uma coisa que é educacional também, né? Uma vez que a gente padronizou o nosso fundamental, como que eu ensino todos os engenheiros e engenheiras a usarem da maneira com que vai ser de fato, vai agregar valor para mim na hora de um incidente, né? Então, nesse caso, acho que coisas como instrumentar os seus aplicativos para que eles exportem as métricas de metal ali mesmo, de maneira transparente, isso daí é uma coisa que você resolve de uma vez e pronto. Tem uma biblioteca que todo mundo tem que pôr, tem um template que você segue ou um playbook que fala, olha, toda vez que você está instanciando o seu serviço, você tem que rodar isso daqui para garantir que a gente está exportando essas métricas que são essenciais. E aí você pode ter coisas básicas, né? Então, sei lá, o serviço está saudável, ele consegue responder um ping ali, né? Tem uma URL que você chama e ele te dá um pouco do status de saúde dele, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que é muito importante de você treinar mesmo e garantir que toda a sua equipe sabe que precisa ser feito. E aí, quando você vai subindo no domínio de negócio mesmo, é que um pouco não tem muita bala de prata, não tem como você deixar uma equipe só da organização inteira que vai conseguir dizer, olha, para o seu caso, a métrica de negócio que é importante você exportar essa daqui, né? Então, é aquilo, se é o time de aquisição, é o time de aquisição que vai saber como que eu olho, para onde eu coloco os dados de quantos interessados estão passando, quantos de fato se converteram, como que está a minha conversão no funil. Isso daí é uma coisa que vai ter que ser feita meio que de novo e de novo para cada time que está atacando um problema de negócios, não tem muito a solução. O que eu acho que dá para fazer é deixar claro para todo mundo que isso também precisa existir, né? E se você facilita com que os dados do sistema de produção caiam ali através do MTL para um data lake, data warehouses, sei lá, data ocean hoje em dia, e isso daí consiga ser disponibilizado para que analistas consigam também olhar o que está acontecendo, seja num D-1, seja em quase real time, aí você está também investindo em ter mais possibilidades de ter essas métricas de negócios mais próximas e sendo analisadas por quem realmente manja ali os analistas de negócio que estão se especializando em um produto, uma fitil específica. Legal. Isso que você comentou, Alex, é bem interessante, porque um dos temas que tem surgido bastante agora nessa questão de team topology, como que você organiza os seus times que focam, de repente, numa jornada, numa cadeia de valor, e como que você tem esses times que criam essa estrada pavimentada para todo mundo poder seguir um caminho mais fácil e não ter que ficar, de fato, lidando com problemas que são, enfim, ortogonais a todos, né? E aí existe aquele dilema, até se eu bem conheço falando sobre isso, né? Os times de desenvolvimento de produto têm muito aquela questão de querer autonomia, querer fazer o seu produto com liberdade, colocar no ar na hora que quiser, etc. e tal, só que tem o problema de manter aquilo vivo em produção, tem a questão de ficar de plantão, on call, tem vários dilemas ligados a isso. Na sua visão hoje, você pegar, por exemplo, um time que está começando a crescer e amadurecer, como que você organizaria, por exemplo, essa questão de, por exemplo, qual que é o papel de times de plataforma, até onde que eles vão, né? E até onde vai essa questão do time de produto, sabendo que ele quer ser autônomo, porém, talvez não queira tanto, né? Lidar com essa questão de fim de semana, madrugada, enfim, a vida autônoma, ela é boa em alguns aspectos e muita responsabilidade em outros. Se você tivesse que recomendar para um time que está começando a construir isso, né? Começando a ter os seus times de plataforma provendo padrões e tal, o que você colocaria, assim, como regra geral, digamos assim, né? A responsabilidade do time de produto, do Value Stream, vai até esse ponto, desse ponto em diante, e, cara, conta com um time de plataforma aqui, que vai, ou com times de plataforma, né? Que vão te ajudar a percorrer esse caminho sem se preocupar com tanta coisa. Se você tivesse que passar uma sugestão, como que você sugeriria hoje? É difícil passar uma sugestão sem contexto, né, Bruno? Então, acho que vai ser sempre aquele, né? Você, como consultor, sabe muito bem que a resposta é depende. Então, vai depender muito desse contexto. É uma startup, tem 10 engenheiros, eu diria, cara, não reinventa a roda. Vai ter a solução de paga para o Splunk para ter o seu agregador de log, né? Ou usa um software open source que tem pessoas e empresas grandes por trás que estão focadas em resolver esse problema, né? Então, acho que tem um pouco de tentar alavancar o que já existe na indústria, tanto de produtos como open source, para você não ter que, tipo, putz, não, aqui é tudo in-house, a gente quer fazer do nosso jeito e tal, que tem um custo que aí, uma vez que você pagou esse preço, você vai continuar pagando esse preço. E aí depende muito, né? Quanto fundinho você tem, quanto você pode investir nesse tipo de ferramentas, mas é um investimento que se paga. E é aquilo, você está fazendo um investimento que você sabe que vai ter um retorno no futuro, mas você não sabe quando. Então, é meio difícil você falar para o business, né? Olha, deixa eu fazer esse investimento agora, porque tem retorno garantido. Ah, mas quando? Quando você menos espera e se não tiver, aí você vai sofrer muito, porque vai ser quando der aquele pau que vai ter esse retorno e se a gente não investir nisso agora, quando der aquele pau, pode ser catastrófico, né? Então, o que eu diria é, participe da comunidade, entenda as opções, né? Eu lembro, sei lá, em termos de observabilidade, eu gosto muito de acompanhar o pessoal do Honeycomb, e a Charity Majors, eu acho que é, né? Uma das influenciadoras lá, falava, teve um, sei lá, já vai fazer alguns meses, estava falando, putz, meu, eu tenho uma equipe especializada em observabilidade, criando uma ferramenta que vai escalar, que atende grandes big techs e tal, por que que você vai, com um timinho de duas pessoas aí, dois sistemas de engenharia, querer reinventar essa roda em vez de comprar o meu produto? Tipo, aí você para para pensar, eu como executivo ali, eu falo, o Sharap tem mais money, de fato, né? Tipo, você está aí focada para você, o sucesso do seu produto, quer dizer que ele escala, você tem grandes clientes, e você está, tipo, esse é o problema que você se especializa em resolver. Então, para mim, faz sentido, em vez de colocar dois gatos pingados aqui para fazer a nossa coisa, contratar o seu produto. Mas, isso daí, né, startup, timo pequeno, eu acho que depende muito desse contexto de onde você está e o tamanho do seu time. Então, se você é uma operação consolidada, você tem centenas, milhares de engenheiros, eu diria que, mesmo usando ferramentas externas, você precisa ter pessoas que estão dedicadas a olhar essa integração, a fazer esse treinamento, fazer o evangelismo interno, porque as pessoas sabem usar, sabem usar direito, esses playbooks, né? E aí, uma horística que eu gosto de usar é mais ou menos de cinco a dez por cento da população de engenharia de software. Então, se você tem cem engenheiros, você vai ter um time de cinco a dez que estão dedicados à experiência dos engenheiros, inclusive, à experiência de produção, de poder depurar, observar e reagir a incidentes em produção ali, né? E aí, um pouco mais do ponto de vista técnico. Eu acho que, além disso, vale também investir para que a camada de managers, tanto de produto quanto de engenharia, entendam que é inevitável você ter problemas em produção. Ninguém é perfeito, nenhum sistema está, né, cem por cento sem chance de, sem risco de nada acontecer e é isso. Mesmo dentro da data center da Amazon ali com redundância de haver apelite zônios, o disco queima. o link cai, rola, né, alagamento, ainda mais aqui no Brasil, alaga o data center, tipo, não tem jeito, cara, vai ter problema, né? Então, você precisa também investir no aspecto que não é tão técnico, mas é no aspecto cultural. Como que a gente lida com isso? Aí você falou, putz, nem todo dev gosta de estar ali de noite, fim de semana. Você vai ter que fazer uma escolha, você quer separar, você vai ter o time ali das pessoas que gostam disso, de estar na adrenalina, de estar no pager, e é o que eles fazem, eles fazem isso para a empresa inteira. Ou você vai querer ter um esquema, sei lá, a gente tem alguns times lá no Nubank que a gente criou um esquema de on-call pareado. Então, você não está sozinho esperando o page. É sempre duas pessoas que estão dedicadas a isso, para a cooperação do Pix, por exemplo. Duas pessoas, porque o Nubank é super crítico ali. E quando acontece, o que é? O page, o alerta, vem junto com o link do playbook. O que você faz? Você e o seu par, mantém a calma, executam certinho os passos do playbook para a operação voltar. Não voltou, aí você escala e pede ajuda a um outro pool, que não necessariamente está on-call, mas está ali com alguma disponibilidade para vir sentar e ajudar junto. E você tenta criar uma cultura onde ninguém vai ser culpado por erros operacionais, porque isso daí gera mais problemas. Você não vai conseguir achar a causa se a causa que você está procurando é alguém para culpar. A causa normalmente é uma falha do sistema proteger os engenheiros ou os clientes de algo que a gente poderia resolver de maneira automatizada, de maneira sistêmica também. Então, acho que é muito importante também pensar que não é só o aspecto técnico, mas esse aspecto cultural de como a gente empodera as pessoas para, de fato, estarem felizes ali que rola isso. Esses pais que estão on-call, eles meio que estão com disponibilidade também para trabalhar no que eles quiserem. Muitas vezes eles estão pegando tarefas que são tarefas que o próprio time ou em post-mortem de incidentes que rolaram no passado levantaram ou até como melhoria contínua estão pensando nossa, se a gente fizesse esse tweak ou se a gente adicionasse essa ferramentinha aqui, se a gente melhorasse aquela outra coisa. Então, é meio que uma disponibilidade para investir na resiliência do sistema. E muitas vezes passa ali o on-call, nada aconteceu. No dia normal eles estão aí podendo pegar algumas tarefas que é difícil de priorizar com um gerente de produto, com analista de negócio no dia a dia. E se tem algum incidente, é isso. Saber que não estão sozinhos, que podem também pedir ajuda. Acabou o incidente, todo mundo relaxa, vai descansar, toma água, vai dormir, porque muitas vezes a gente passa ali madrugada, fim de semana e tal, e não adianta querer fazer o post-mortem, logo na sequência você trabalhou oito horas para reestabelecer o sistema. Deixa para fazer isso com calma, alguns dias depois, faz ali uma coisa estruturada e tal, e muito importante também, dá a oportunidade para essas pessoas se recuperarem. Então, uma das práticas que a gente tem lá no Make Costs bastante, é o que a gente chama de recovery day. Você teve um call, rolou um page de madrugada, assim que possível, se enrolar no próximo dia, melhor, você tira esse dia, você tira esse dia para se recuperar. Mas, claro, a gente está tratando com as pessoas com bastante autonomia, são adultos, então você não quer tirar o dia seguinte porque foi só meia hora, beleza, você pode depois pensar em como você vai gerenciar a sua energia por aí. Mas o que eu vejo muito acontecer na indústria é disso não acontecer, você só pagar uma hora extra e depois de um ano, seis meses, dois anos, as pessoas acabam burning out, porque é muito estresse, é muito estresse estar em produção. Com certeza, vida em produção é assim, a gente nunca sabe quando é que vai acontecer alguma coisa, e quando acontece a gente não sabe de fato qual é o tamanho do estrago que pode causar. Então tem que ter uma cultura de fato que proteja as pessoas, mesmo que é bem massacrante. E, Freire, até isso que você comentou, a gente teve um papo com o Chapievic recentemente, acho que tem uns dois meses, ele até comentou um negócio que acho que vale a reflexão, ele falou, cara, tinha algum sistema que ele cuidava, ele estava no PayPal ainda, falou, cara, você tem alguns sistemas que eles não são desenvolvidos mais há dez anos, mas se ele cai, cada dia que ele fica indisponível são alguns milhões que a empresa perde, acho que essa questão de quanto que vale o time de engenharia, o time de plataforma, acho que depende muito de qual que é o tamanho do problema que você está lidando. e, cara, tinha alguns incidentes que falou, cara, um dia disso aqui fora do ar, cara, são, sei lá, cinco engenheiros por um ano que são pagos, a gente fala, puta, então, de repente, o trabalho de prevenir, acho que isso se paga, essa é uma conta que é bem interessante. E, cara, a gente tem trabalhado muito com essa questão de confiabilidade, de vida em produção e acaba tendo muito a cartilha do SRE, a visão do que o Google sugere, não é uma receita de bolo, mas tem várias ideias que são bem interessantes. Uma das coisas que eu gosto bastante no SRE aqui, em alguns lugares a gente vê ser praticado, enfim, nem sempre ele é tão comum assim, é o Launch Checklist, na verdade, é o Launch Coordination Checklist, que é como se fosse o gabarito do que você deveria preparar, de monitoramento, playbook, toda aquela preparação quando você coloca alguma coisa em produção para quando acontecer, é isso que você falou, de um incidente, ter playbook, ter formas da pessoa saber onde que ela encontra. você tem alguma experiência para compartilhar sobre isso? Se vocês historicamente praticam isso, isso é um ponto que você pode compartilhar, por exemplo, olha, você nunca fez isso aí, você quer começar, começa desse jeito, você poder compartilhar experiências nessa linha de preparação para quando você coloca algo em produção, a operação está bem protegida, acho que isso é um conhecimento bem legal para a gente compartilhar. Eu acho que é uma prática bem legal, cara, várias coisas do livro do SRA ali são ideias legais, o Launch Checklist, SLA's e SLOs, Error Budget, mas o Launch Checklist eu acho que é uma coisa muito bacana, uma das coisas que a gente faz, que não é consistente para todos os times, mas que eu gosto de fazer, inclusive, antes do BANK, eu já dei várias empresas a fazerem, é uma pre-mortem, então assim, vai para a PROD, assume que vai dar merda, porque vai, cara, é aquilo, você vai achar alguma coisa, então vamos sentar aqui, a gente vai para a PROD semana que vem, a gente vai para a PROD daqui a dois dias, aonde, quem tem ideia da onde pode e vamos tentar esgotar as possibilidades, né, então putz, tem esse tema aqui que a gente, né, não sabe se vai escalar direito, não fizemos um teste de estresse, então pode ser uma coisa ali que a gente quer observar a memória e tipo, se passar desse threshold aqui de 80% de uso, a gente já tem que, de alguma maneira, ter um, né, um, um rollout, alguma coisa para a gente limitar aí para o negócio não explodir, ou, e aí você vai explorando com o time, que o time que construiu vai saber onde eles estão bastante confiantes, que não, aqui não tem problema, isso daqui está redondo, e aqui a gente meio que teve que ter uma corrida, não sei o quê, e aí pensar, eu acho muito importante também você tentar testar não só funcionalidade, mas requisitos não funcionais a priori, então essa questão de escala, cara, se você consegue no seu launch checklist ali, fazer um rollout onde você controla a porcentagem de clientes que de fato estão passando pelo sistema novo, o negócio começa a chegar ali ruim, você para, para, não precisa chegar, não é um foguete que lançou, não tem volta, a gente consegue dar um callback, e aí eu acho que uma das coisas que é legal, é comparar um pouco essa prática com uma prática de change management que é muito mais engessada, que uma vez você entrou na estrada do change management ali, passou pelo GMOD, não sei o quê, a change está toda aprovada com o plano de rollback, é uma estrutura bem engessada nesse sentido, versus uma coisa que a gente está junto, não é o time de operação que só vai executar o comando que está no plano de rollback sem entender o que está acontecendo, a gente está junto, indo para a produção sabendo o que a gente vai olhar, o que a gente vai fazer se isso aqui der ruim, se aquilo ali der ruim, e a gente tenta antecipar e fazer esse launch checklist, esse pre-mortem, para se preparar de fato para todas as possibilidades, e aí é legal ter alguém bem pessimista no time, então tenho certeza que vocês já passaram por essa de montar times e tem sempre aquele equilíbrio, tem o engenheiro que é mais pessimista, tem o engenheiro que é mais otimista, é legal na hora de ter uma pre-mortem, ter a representação da pessoa que é mais pessimista, mesmo para pensar nos casos de falha, e aí está preparado, uma outra prática que eu gosto bastante também é de fazer game days ou game nights, então no caminho para a resiliência, você vai lá e você fala, eu tenho essa redundância aqui, então pessoal, empresa inteira, hoje às 10, a gente vai desligar o link em São Paulo e vai ver se a redundância no link no Rio funciona, beleza? Vai ser das 10, às 10 e 15, está todo mundo avisado, se algum cliente ligar e deu ruim é porque a gente está fazendo esse teste de fato, e aí você vai e faz. Se você não tem muita confiança que o backup do link no Rio vai funcionar, é melhor fazer game night do que game day se o seu sistema tiver mais uso diário e não noturno, aí depende também do seu contexto, mas é muito legal, porque você tem um backup que você nunca testou restaurar, na hora que der ruim em produção você vai restaurar e o negócio não vai funcionar, então você tem que ter testado esses holdbacks, esses sistemas de redundância para ter esse músculo, porque aí na hora do incidente deu ruim ou no launch deu ruim, você já fez vários game day, você está preparado, você sabe exatamente fazer, você revisou o playbook, você testou o playbook, você viu que estava faltando um ponto e vírgula naquele comando do terminal ali no game day, em vez de ser no dia que é para valer, esse teste é importante. E acho que a última coisa que eu diria aqui é que não tem como, por mais que você tenha algum super pessimista, você prevê todos esses casos, então a gente fez um pre-mortem, um launch checklist para a tal da migração do trilho que eu te falei, a gente fez vários game days de timezinho em timezinho, mas foi só quando virou a chave e foi para a escala total que a gente começou a ter esses problemas. O que eu, eu e eu tenho certeza que todos os engenheiros naquele time nunca mais vão deixar de colocar num launch checklist num pre-mortem. Tem rate limiter do lado do parceiro que a gente precisa conhecer e verificar, me dá a lista de todas as configurações para a gente garantir que elas estão setadas corretamente. A gente não previu esse caso, por mais que a gente fez o exercício do launch checklist, mas depois que a gente passou por essa experiência, é isso, eu nunca vou esquecer, eles nunca vão esquecer e a organização nunca vai esquecer também porque a gente fez questão de depois divulgar para todos os engenheiros e engenheiras, fez uma palestra interna ali, olha pessoal, a gente aprendeu isso, é legal você ter um template, assim como você tem nos playbooks, é legal você ter um template de um pre-launch, quais são perguntas boas a se fazer, aí você vai lá, você coloca template limiter nesse template e você vai aumentando a resiliência da organização como um todo, repassando esses aprendizados. Alex, você falou isso, eu gosto muito do pré-morte ali, desses formatos, assim, você é um cara que tem uma experiência de ecossistemas e ambientes que saíram ali de um MVP ou de um tamanho X e deu um scale up em pouco tempo, que geralmente é raro, isso conecta muito com grandes empresas como os grandes bancos e as grandes financeiras que querem ganhar a velocidade que as startups têm, mas ainda tem uma, hoje eles chamam tudo de transformação digital, mas o que eles querem ter é a velocidade de um startup, a liberdade e o aprendizado digital de um startup. Nesse pré-morte, nesses game day, como é o nível que você envolve? Você já falou ali da área de negócio, mas qual o nível? Você pega, mapeia fluxo do negócio, chama o pessoal de negócio para participar mesmo, para quebrar, alguma coisa assim, o que você deixaria de aprendizado para essas empresas que querem fazer o que vocês fazem ali? A minha preferência pessoal é de ter um time que é multifuncional, não só engenheiros, mas a gente quer ter alguém que representa o negócio, a gente quer ter alguém que representa o produto, se alguém puder sentar na cadeira representando o cliente final, falando, olha, assim que eu vou usar essa feature, como que eu faria, pode ser muito bacana também, a Amazon tem essa prática de toda reunião tem uma cadeira reservada para alguém usar o chapéu de seu cliente final mesmo, mas eu entendo que muitas vezes isso não é possível, até porque a estrutura organizacional não permite, e aí eu, cara, sei lá, você tenta se adaptar, então, olha, podemos revisar, a gente sentou a engenharia aqui, a gente fez o nosso plano, alguém de business pode dar uma olhada para ver se tem alguma métrica de negócio que a gente poderia acompanhar que a gente não está sabendo, que seria interessante para a gente também manter o olho, né? A minha preferência é você ter ali alguém que é um analista de negócio que senta junto desse ritual e participa da construção, né? Mas se isso não é possível, não quer dizer que você não pode ir atrás de ter essa verificação um pouco mais assíncrona desses artefatos também, né? Por que é importante ter alguém do negócio junto ali? Porque é isso, por mais que a gente queira que os engenheiros também entendam do negócio, sabam do impacto de business que eles estão gerando com uma nova feature ou com um novo produto, estão preocupados também com o algoritmo, com a escala, com sistemas distribuídos, com outras coisas, né? Então, quando você tem alguém que está pensando só do ponto de vista e da ótica do negócio, mais oportunidades vão surgir de você, de fato, olhar as coisas que você precisa se preocupar em olhar, né? E aí, aquilo, cara, dependendo de qual a sua frequência ali para a produção, quando você lança produto ou não, trabalhei em consultoria lá em empresas financeiras que de novembro a janeiro não faziam nada. Era o cold freeze do Black Friday, depois do Thanksgiving, depois do Natal, depois do Ano Novo e, tipo, era o tempo para a galera ficar meio que indo atrás da dívida técnica ou tentando, né, explorar a poxa, então a produção não mudava de jeito nenhum nesses meses. Então, dependendo da cultura onde você está, tipo, nem adianta muito querer ter essa aproximação, né? Então, bacana. Alex, tem um outro ponto que eu acho que você, com a sua experiência, deve ter condições de sugerir, né? Tipicamente, quando entra um líder novo de tecnologia, produtos numa empresa já tracionada, né? Vamos pensar ali de uma série B em diante, no qual já tem uma boa quantidade de pessoas construindo produto, plataforma e tal, sempre que entra um líder novo, né? Dependendo do momento que a empresa está, existe aquela expectativa enorme de que ela chegue, chegue chegando, né? Resolva vários problemas, tem uma super ansiedade sobre o que aquela pessoa vai conseguir trazer e existe uma certa dificuldade, né? Com tanta gente trabalhando hoje, ainda mais agora com o modelo mais distribuído, que a comunicação se torna em alguns aspectos um desafio também, o que você sugeriria, por exemplo, para alguém que, sei lá, está assumindo um papel novo, por exemplo, vai virar agente de engenharia ou diretor de engenharia num lugar que, sei lá, vai ter um time de 200, 300 pessoas para acompanhar e ela não sabe tão bem, né? Cara, o que está bom, o que está ruim, o que eu preciso consertar, o que eu preciso me concentrar, né? O que você sugeriria que, por exemplo, um novo líder que assumisse um papel já com o time maduro rodando, né? Que tem, com certeza, coisas para melhorar, mas já está rodando, o que você sugeriria que alguém olhasse para falar, cara, é aqui que eu preciso concentrar minhas atenções nos próximos meses, porque isso aqui, de fato, é a encrenca que está causando impacto, né? O que que tem alguma questão de métrica que você gosta mais? Qual que seria, assim, a tua leitura nos primeiros dias, no papel novo, para ver, cara, onde que eu preciso, de fato, colocar energia e isso aqui que vai fazer a diferença para a empresa ficar no nível de maturidade melhor. Boa, boa. Cara, acho que, assim, vou começar pelas métricas, né? Porque eu acho que essa resposta está dada, esse problema foi resolvido. Então, accelerate, as quatro métricas ali, se você olha o seu deploy frequency, se você olha o seu change failure rate, se você olha o seu meantime to recovery, e se tem alguma coisa que está ruim em alguma dessas métricas, você mudar elas comprovadamente, cientificamente, vai trazer um grande impacto para a sua empresa, né? Então, eu não inventaria aí novas coisas, eu vou fazer a recomendação que é a mesma recomendação do pessoal da Dora ali, que é ciência. Eles fizeram as pesquisas e eles demonstram, né, que essas métricas impactam, de fato, a produtividade das organizações. Então, eu sempre gosto de começar olhando por aí, mas aí acho que outra coisa que eu faria é conversar com as pessoas, né? E aí depende, se a organização for muito grande, você como diretor, VP, executivo, não vai conseguir sentar e falar, né, com 100 engenheiros, no seu 90-day plan, você só vai falar, e aí o seu CEO, o seu CTO, volta e fala, meu, o que você fez nesses 90 dias? Só conversou com um monte de gente, né? Tem uma expectativa também de chegar a um diagnóstico. Então, muitas vezes, você pode contar com a ajuda de consultorias, né? Trazer aí vocês, sei lá, né, tipo, um pessoal que consegue ter essas conversas para fazer um assessment, um diagnóstico. Quando eu estava lá na endossiológica fazendo consultoria, eu fazia muito disso, né? Eu, inclusive, quando eu engajei com o Nubank, engajei como consultor e no meu assessment ali, conversando com os engenheiros e não sei o quê, um dos resultados que saiu é o sistema de testes de ponta a ponta, E2E, que vocês estão usando para os microserviços aí, vai dar ruim, garanto para vocês que vai dar ruim, porque está cada vez mais devagar, já está muita gente reclamando, isso daí é um beco sem saída, né? E eu falei isso para centenas de empresas, cara, mas aí o que me chamou atenção ali no Nubank foi que a galera ouviu, ouviu, o lead, o staff engineer ali chegou a fazer umas contas de, tipo, teoria de filas e viu, putz, se a gente chegar em, isso daí, sei lá, quatro anos atrás, se a gente chegar em 2021 com mil engenheiros, do jeito que está indo, se a gente não fizer nenhuma mudança, claro que tem coisas que você pode fazer para utilizar, para paralelizar, test-to-e, né? Vai demorar infinito para a gente rodar o nosso e-to-e com essa quantidade de commits continuar crescendo na velocidade que está crescendo agora, né? Então, esse tipo de assessment é legal porque você não vai descobrir nada que é secreto ou que é, tipo, meu Deus, uma grande revelação ali, né, dos astros que ninguém tinha visto porque você é especial ou porque você é um executivo ou um bom gerente. As pessoas sabem. As pessoas sabem e muitas vezes elas estão frustradas porque elas estão tentando gritar para tudo que é lado, isso daqui vai dar ruim, isso daqui vai dar ruim, isso daqui vai dar ruim. Se você chega e você ouve, você consegue, tipo, dar espaço para que essa mensagem agora chegue e aí você consiga vender o business. por que o engenheiro lá no time de plataforma não conseguiu priorizar isso daqui? Sei lá, talvez ele não tinha influência necessária, mas eu ouvindo e sendo sponsor dessa pessoa posso chegar para o business e falar, olha, ele não está reclamando por reclamar porque ele é um mau engenheiro, porque ele está desmotivado, ele está reclamando porque ele sabe que isso daqui é muito importante para o sucesso da empresa, deixa eu trazer o que você está achando que é uma reclamação do cara como uma evidência com dados e com uma projeção de risco para você entender melhor se a gente não fizer o que as pessoas já estão sujeitando que a gente faça, o que vai acontecer? Aí nesse caso do E2E, você quer de fato parar de ir para a produção em 2021? Porque a gente vai chegar no engenheiro, não vai? Vai continuar escalando, não vai? Se a gente não fizer nadar agora, esse é o risco, a gente não vai mais para a produção, os engenheiros vão ficar sentados esperando ali um tempo infinito para todos os estados rodarem. Você falou em times multidisciplinares, você acha que faz sentido ainda a gente montar ali aquele... pedaço do squad, seja multidisciplinar ou seja áreas separadas, mas tem a fase ali, vou fazer teste aqui ou sempre eu vou desenvolver, faço um teste, testo a cobertura, qualidade, aí depois a produção, aquela coisa muito by the book, ou você tem alguma abordagem que para esse tipo de código aqui, para esse tipo da aplicação, esse pedaço aqui, eu não vou me preocupar com testes, as métricas do Accelerate ainda estão dizendo que eu estou bem ali, como é que você dosa esse vida real? Boa pergunta, cara, porque é fácil você querer ser dogmático, né, e falar, poxa, não, tenho que fazer tudo by the book. O que eu penso? O sistema está em produção sem teste. Quem testou? Os clientes, né? Beleza, está em produção há quantos anos? É a história do Tia Pace que vocês falaram, né? O sistema que cai ali há milhões de receita que perdeu, mas não tem nenhum time cuidando, está em produção, traz esses milhões e está em produção há cinco anos. Vamos parar para escrever teste para esse negócio? Você não tem nem time cuidando, não tem nova feature sendo desenvolvida? É um desperdício total, não faz o mínimo sentido você querer ter essa cobertura. Puts, não, mas tem um negócio que a gente precisa mudar nesse sistema. Aí eu prefiro usar uma técnica mais de pin down. Quais são os fluxos críticos, né? Que, tipo, esses eu tenho que garantir que continuam funcionando. Eu escrevo dois, três, quatro, cinco, uma dezena de testes no máximo que garantem que esses fluxos críticos não quebram quando eu for ali mexer, né? E aí, quando vai para a prod, vai com calma. Então, tenta ter um canário, tenta ter um rollout para você poder limitar o tráfego ou faz aquele dark launch, né? Que foi uma prática que o Facebook popularizou. Você pega o tráfego de produção e você copia aqui nessa sua rede com um sistema novo, mas ainda está valendo produção antiga. isso daqui é só para você garantir que com exatamente os mesmos dados e o mesmo tráfego de produção, esse sistema novo aqui não está dando problema. Ih, achou o bug, resolve, dá rollback, não sei o quê, aí custa caro? Custa caro. Foi o Facebook que inventou porque eles têm muita grana para poder fazer isso também, né? Mas também te dá muita confiança de quando você virar a chave, o negócio vai ser tranquilo. Então, essa é uma outra prática que eu gosto também. que mais? Eu acho que tem tem a questão de que testar é muito importante, cara. Então, quem que testa, né? Tem que ser todo mundo, tem que ser todo mundo na empresa, não só os engenheiros, né? Então, os engenheiros, eles têm que ter uma cultura de automatizar os seus testes aí, talvez focado mais em testes unitários e tal, para garantir que o pedacinho ali, aquela função, aquela loja de negócio que eles fizeram funciona. Como que a gente vai fazer a integração? Aí tem uma série de outras técnicas e tal, precisa ter Q&A separado, precisa? Não, não sei. No bem que uma coisa que a gente faz é que não tem Q&A, né? Inclusive, tem um outro vídeo, depois posso passar o link, a gente coloca aí no final como referência para a galera, uma série sobre testes que a gente gravou aí no webinário e em um dos episódios a gente fala sobre Q&A com especialistas de qualidade da indústria aí no mundo, onde o debate é meio esse, tipo, o que a gente está perdendo de não ter esses especialistas? E eu acho que o que a gente perde é muito uma mentalidade de que a qualidade começa antes de você escrever uma única linha de código. Porque se você entregou o requisito errado, se você resolver o problema que não era o problema que o cliente tinha, não importa que é em teste sanitário, cara, não vai ser bom para o business, não vai ser bom para o cliente. Então, o pessoal que se especializa nisso, se especializa também em fazer a parceria com o produto e com o business para garantir que esse é realmente o problema que o cliente tem, essa é realmente uma solução que vai ter usabilidade, que vai ter a qualidade, vai muito além da qualidade do artefato técnico. Então, acho que é uma coisa interessante de se considerar, né? Quão crítico é o seu sistema? Trabalharia numa health tech que está fazendo aí, tipo, dispositivos que ajudam com a sua saúde, quando a sua vida está em risco, sem QA, sem vários gates, nem nunca, nunca, porque aí são vidas em risco, né? Ah, a gente está fazendo um game aqui, se o negócio quebrar, as pessoas não se divertem tanto, aí talvez você não precise investir tanto em qualidade, é aquilo, né? A NASA investe em qualidade, acho que era 100x mais do que o resto da indústria, porque uma vez que o seu rover está em Marte, não dá para mandar alguém ali para trocar o disco do bicho, né? Você tem que testar ele dentro de uma câmera com radiação, você tem que ter redundância de vários sistemas, todo esse tipo de coisa. E assim, aí também, novamente depende do contexto, né? Mas se você está numa empresa onde você tem a possibilidade de os seus funcionários serem clientes também, isso é uma enorme vantagem para a qualidade. Então no Nubank, os funcionários todos são clientes e quem que testa antes dos clientes são os funcionários. Toda nova feature, antes de ir para a base de 40 milhões de clientes, vai para os 5 mil funcionários. Acha bug nesses rollouts? Acha. São bugs que são fáceis de você escrever um teste automatizado para descobrir? Muitas vezes não. Muitas vezes são lá os corner cases que tem ali vários sistemas distribuídos se conversando e um lag na ETL e aqui é uma coisa que rolou na rede que gera aquele estado inconsistente e aí você, né? Sei lá, acha um jeito de ou poder corrigir isso de uma maneira automaticamente ou alertar e tal. E aí, vai quando para a grande base dos clientes? Quando você está mais confiante que a qualidade subiu. Então, quem testa? Todo mundo. Quem é responsável por qualidade? Todos os funcionários. Do engenheiro, ao analista de negócio, ao gerente de produto, ao C-level, que também vai testar, a todo o pessoal do atendimento, a operação, que também vai testar. Um dos desafios que todo mundo está vivendo, todas as empresas estão se tornando mais digitais, algumas já nascem digitais, como o caso do Nubei, que tem algumas que já são nesse contexto, mas tem um enorme desafio da gente conseguir contratar pessoas qualificadas para construir nossos produtos, para manter a experiência do nosso cliente a melhor possível. E tem uma necessidade crescente da gente formar pessoas porque não dá para esperar o mundo acadêmico, a estrutura de ensino tradicional, trazer isso para a gente. Para todo mundo ter que pegar as pessoas com nível de experiência baixo e formar. Você tem, por exemplo, alguma sugestão para a empresa que quer começar a montar um programa de formação ou de repente ela já tem alguma coisa mas ela quer de repente fazer com mais pessoas. O que você sugeriria como um modelo efetivo para pegar pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, querem trabalhar, pode ser com desenvolvimento, produto, como que vocês conseguem fazer, por exemplo, para colocar essas pessoas numa trilha que ela vai de fato em relativamente pouco tempo, comparando com o que seria, ela conseguir se tornar uma pessoa capaz de criar um produto digital do jeito certo. Vocês têm alguma trilha padrão que vocês recomendam? Como vocês têm feito isso hoje para tentar colocar mais pessoas no mercado de trabalho que de repente não teriam uma jornada tão fácil assim se não tivesse essa mentoria? Poxa, Bruno, excelente pergunta. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de tentar atacar esse problema e até antes do Nubank lá na Endostriologia que a gente tinha um programa de bootcamp onde a gente pegava pessoas que estavam mudando de carreira ou começando na profissão e treinava para conseguir colocar como júnior em projetos e tal. Então, acho que a primeira coisa aqui é aquele banho gelado de realidade, né? Não tem não tem gente suficiente. Não tem. Não tem engenheiro e engenheira suficiente para a demanda. No mundo. Agora ainda, pós-pandemia, com as empresas gringas querendo contratar remoto, pagando em dólar canadense, dólar australiano, euro, dólar, para quem está no Brasil sem nem ter que achar um visto, a pessoa nem se muda, a gente está perdendo o talento júnior pleno para uma empresa que tem receita em euro e consegue pagar mais do que a gente paga no mercado aqui no Brasil. Então, vai faltar. Vai faltar gente. Não tem jeito. Se você não investir em aumentar o bolo, você vai ficar com fome. Então, essa é a realidade. Tem que investir. Se você está crescendo, você vai querer continuar crescendo, está ali, startup acelerada, hyper growth, você tem que ter a máquina de gerar desenvolvedores e desenvolvedoras de software que vão ser o seu pessoal júnior que vai estar entrando ali. Três anos depois, eles estão plenos, estão sendo. Depende de como você consegue acelerar, quanto espaço você dá para treinamento, como você estrutura um board. É legal você pensar em ter ali uma mentoria, tipo alguém que pode pegar também essas pessoas e ajudar a acelerar o crescimento deles. Então, isso é muito importante. E aí, dali a três anos, esse seu pleno com três anos de casa vai ser mais valioso para você do que um sênior que chega a três meses que você contrata de um Netflix, de um Google, de um Facebook, de uma Big Tech. Porque ele vai ter o contexto, vai ter a cultura, vai entender do seu domínio, vai entender do seu negócio e vai ter muita gratidão também. Porque você deu essa primeira oportunidade para essa pessoa entrar nessa carreira. Então, na minha experiência, cara, é incrível o quanto pessoas que trocam de carreira. E aí, o que eu acho legal? No bem que a gente tem um esquema de incentivar pessoas de outros chapters, que a gente chama, outros departamentos, fazerem uma transição para a engenharia. E, cara, é incrível como na hora de a gente olhar o desempenho dessas pessoas, elas brilham em coisas que não são a parte técnica. A parte técnica é difícil. Você precisa de ano de estrada ali mesmo, de experiência para saber resolver os problemas, para escrever código biomático, para testar bem. Mas essas pessoas que têm 10 anos de experiência profissional já sabem dar feedback, sabem trabalhar em equipe, sabem focar no programa de negócio, sabem gerenciar o próprio tempo, são bons comunicadores. Então, isso tudo você ganha. Você ganha sem ter tido esse investimento para o pessoal que está mudando de carreira. É muito legal. Eu adoro ver essa experiência e o que eu vi é que essas pessoas elas crescem muito rápido na carreira também. o gargalo acaba sendo o quanto elas conseguem pegar dessa experiência técnica, mas em outras áreas que também são muito importantes, esses human skills de feedback, colaboração e tal, elas já vêm prontas. Elas conseguem acelerar muito. E aí, a outra coisa é para o pessoal que está começando mesmo. Então, programa de estágio, programa de menor aprendiz. Poxa, alguns dos melhores engenheiros que eu trabalhei no bem começaram aqui como estagiários. Teve um até que saiu, abriu a porta para a startup, está brilhando ali, e foi a oportunidade de começar do começo no Nubank que deu bastante experiência para ele. Então, acho que é legal também focar nisso, nas pessoas que estão entrando mais jovens crescendo na carreira e aí, aí depende, se você é o Twitter, Facebook, você pode fazer o seu próprio sistema, treinamento, separa um time que vai lá treinar, tecnologia, stack. Se você não é, tem edutex aí, empresas que são focadas nisso. Então, no Nubank, a gente fez parceria com a Lura, com a K-Elon, com o Cubos Academy, com a Reprograma, com o Rebase, várias empresas aqui no Brasil cujo business é treinar as pessoas e ensinar elas a virarem engenheiros e engenheiras de software. Então, você fomentar isso, criando programas de inclusão aí, é o caminho para você ter um fluxo contínuo de talento. E se você não fizer isso, você vai estar concorrendo com uma porrada de gente e aí, dependendo de quanto é o seu fandom pool aí, você vai se dar mal, porque você está concorrendo também com as empresas gringas que não podem ser pagando em uma da forte enquanto a sua receita tem reais, o seu investidor não vai estar muito feliz ali se você aumentar o salário além do que se acha que é o normal do mercado. Então, é uma questão super complicada, mas na minha experiência, você está em Hypergolds, se você não investir nisso nos primeiros anos, você vai ficar estagnado nesse crescimento, porque vai ter um churn, vai ter uma saída que você não consegue repor e vale a pena você pensar em mais ou menos 10% year over year assim, da sua força de trabalho vindo desse tipo de programa. Mas não basta só formar e trazer para dentro, depois você tem que incluir, é aquilo, não basta só convidar para o baile, tem que chamar para dançar também. Então, você tem que ter uma estrutura de mentoria, de reforço, treinamento, de outras coisas, você não vai ensinar Accelerate para alguém que está aprendendo o básico de algoritmos, você não vai querer falar de event storming, event driven architecture, resiliência para alguém que está escrevendo o seu primeiro microserviço. Você precisa pensar também nas etapas de treinamento e no que cada pessoa no seu plano de carreira precisa investir e qual que é o momento certo de você trazer alguma coisa mais avançada ali para eles aprenderem. Eu acho que tem que ter uma expectativa explícita também do pessoal sênior para cima, é parte do trampo você ajudar essas pessoas a crescerem, porque eles não vão poder tomar essa decisão, mas você vai. Então tem que ter um ratio aí, sei lá, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, vai depender muito do contexto também, mas tem que ter alguém lá com a experiência e com a sênioridade que não está lá só para também ficar ah, vocês estão fazendo tudo errado, está lá com esse intuito e com essa paixão de ensinar e ajudar essas pessoas a crescerem. Então eu acho que tem que ser uma expectativa explícita se você é sênior e você está, quantas pessoas você impactou, quantas pessoas você está acelerando o crescimento na carreira. Se você não está fazendo isso, você não está trazendo o potencial de impacto que você pode trazer para a empresa. Você pode codar mais rápido, você faz em dois dias o que a pessoa faz em duas semanas? Eu sei, eu sei, mas isso aqui é um investimento a longo prazo, né? Então não precisa que você faça isso aqui em dois dias, eu prefiro que a pessoa faça em duas semanas para daqui a dois anos ela possa fazer em dois dias e aí ela também vai estar fazendo em duas semanas porque ela vai estar treinando mais quatro e assim a gente chega na escala, né? Então é esse equilíbrio aí entre o curto prazo e o louco pra... Pessoal, muito obrigado pela participação, Alex. Obrigado, Bruno. E espero te ver mais aqui no canal, então já fica preparado aí para os próximos episódios. E até mais. Boa, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alex, também. Prazer aí falar contigo. Abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. O que é isso?